5, Wellington, 6, Lucas A equipe do Fast Club, trabalhando ali com o Gustavinho Tentar o passe ali mais à frente, encontrando o André Vai tentar a finalização, por baixo das pernas, é gol! Ali o Kiel faz a inversão Trabalha ali a bola pelo lado direito O Diogo tentou fazer o cruzamento, a bola chegou! Tenta o passe enfiado, consegue Chegando ali com o Gustavinho, tenta se livrar do goleiro Não, consegue, faz uma bela inversão Dominando ali o Periquito Vai tentar se livrar da marcação, consegue, finaliza Consegue avançar E vai avançando Avança mais ainda Fazendo o cruzamento, defendeu o goleiro Marcos A bola continua O Du fazendo ali o cruzamento, a bola acabou sendo Um pouco distante Mas consegue interceptar A bola fica com o Periquito Vai fazer o cruzamento, rasteiro, a bola chegou! Chegou, não chegou não Porque o goleirão Marcos conseguiu tocar nela Só que ainda está com o Fast Club Tocando a bola ali no campo de ataque Isaac tenta fazer o cruzamento de primeira Acertou o Traversão De primeira ali com o Cláudio Filho Avança até a grande área Fazendo o cruzamento Gol! O BES com o Vinicius Serra Marcel jogando errado A bola vai chegando agora com o Gustavinho Domina o Periquito de primeira Aqui, bolão do Periquito ali pro André Mas a finalização Fazendo ali o cruzamento A bola vai chegar ali ao Gustavinho É uma chance boa pra marcar Esquerda A bola ali no primeiro pau No Traversão O passe do Cláudio Filho Vai chegar com o Periquito Vai tentar o gol por cobertura Pra fora! É o Lick na bola Bateu Gol! 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 EPS! Gol! 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 Gol ar! Deu ponto. Não deu muito, não é valor não muito a cresce. Deu ponto.